Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo-aula do nosso curso de fórmulas e funções. E durante essa aula, nós iremos fazer os exercícios propostos na aula anterior. No decorrer do vídeo, qualquer dica a mais que eu puder propor em relação ao que já foi abordado, eu irei explicar. Então, vamos lá. Para começar o nosso exercício número 1, nós devemos calcular o lucro obtido em cada um dos produtos e calcular também o total geral. Então, este exercício é bem simples, o que consiste basicamente em um cálculo aritmético. Para obter, nós temos aqui uma relação de produtos e para obter o lucro, nós precisamos calcular primeiramente o lucro individual, ou seja, por cada unidade, e depois multiplicar pela quantidade de unidades vendidas aqui. Então, vamos lá. Para que a gente possa começar, para calcular o lucro individual, nós devemos primeiramente abrir parênteses, pois nós vamos priorizar primeiro o cálculo da subtração, então, seria o preço de venda menos o preço de custo, vezes a quantidade, ok? Então, quando aparecer as hashtags aqui, não está cabendo aqui na largura da coluna, é só aumentar um pouquinho e vai estar tudo ok. E aqui você pode copiar para as demais fórmulas, pois as nossas referências já estão relativas, ok? Uma forma de você resolver todas as fórmulas de uma única vez, você pode selecionar todos os recipientes e fazer a primeira fórmula, como a gente fez. Por exemplo, eu vou subtrair aqui o preço de venda e o preço de custo, e depois multiplicar pela quantidade. E após isso, você pode pressionar Ctrl Enter. Quando você pressiona Ctrl Enter, automaticamente ele aplica a mesma fórmula, já com as devidas correções nas referências para as demais. E aqui nós vamos calcular o total geral. Nós podemos calcular utilizando a função soma, ok? E fechando parênteses aqui. Uma forma rápida também de calcular tudo que for soma, você pode pressionar Alt Igual. Você seleciona o local onde você deseja somar e o recipiente, e pressionando a tecla de atalho Alt Igual, automaticamente a fórmula de soma será aplicada, a função de soma, ok? Então vamos lá. Neste exercício número 2, nós iremos calcular aqui primeiramente o total para cada um das lojas. Então, como a gente acabou de ver, uma forma mais rápida de calcular, pressionando Alt Igual, selecionando os locais que desejamos somar, mais os recipientes, pressionando Alt Igual, já será feito a somatória. Aqui a mesma coisa, nós podemos selecionar aqui o local onde nós iremos somar, inclusive a linha de total. Neste caso, perceba que ele também vai incluir essas células aqui, essas linhas, na somatória, pois ele vai entender que nós queremos somar tudo isso e colocar o resultado nesta célula, ok? Então vamos selecionar Alt Igual. Perceba que também já foi aplicado a somatória no exercício número 2. Para calcular o maior valor, como a gente já visualizou aí nas aulas anteriores, podemos utilizar duas funções. A função máximo e a função maior. Então vamos lá. Utilizando a função máximo, nós vamos selecionar, informar o nome da função, abrir parênteses e como parâmetro selecionaremos o conteúdo, ok? Então vou copiar para as demais células e automaticamente será aplicado. Da mesma forma, nós poderemos calcular utilizando a função maior. Então, igual, maior, opa, igual, maior. Selecionamos todo o intervalo e o K, como nós queremos o maior de todos, será informado o número 1. Se nós quiséssemos o segundo maior, seria o 2 e assim por diante, ok? Então, copiando. Aqui nós vamos fazer todas as fórmulas de uma vez, utilizando o recurso que eu acabei de explicar, Ctrl Enter. Então, neste caso, nós vamos utilizar a função mínimo. Vamos selecionar o intervalo que desejamos retornar o valor mínimo e pressionando Ctrl Enter, eu já irei obter todos os resultados. Da mesma forma, iremos calcular a função média. Os primeiros exercícios são bem simples e é mais para fixação do conteúdo que nós vimos durante esse módulo. No próximo exercício, nós iremos calcular a multiplicação da quantidade do valor unitário pela quantidade. Então, neste caso, como todas as fórmulas são iguais, vamos selecionar os recipientes que nós queremos calcular, ok? E vamos fazer a fórmula. Neste caso, a nossa célula ativa está aqui no produto do sabonete. Vamos calcular a multiplicação para este produto, ok? Pressionando Ctrl Enter, nós teremos todos os resultados de uma única vez. Para calcular o total geral, o total de cada unidade, cada sessão, alimentos, bebidas e higiene, basta selecionar os locais do total e, automaticamente, pressionando Alt Igual, será aplicado o total para cada uma das sessões. Para calcular a somatória, podemos também utilizar a função Soma e selecionar cada um dos totais e já teremos o total geral neste exercício, ok? Passando para o exercício número 4, nós temos aqui também um exercício simples de somatórias. Então, aqui nós podemos selecionar todo o recipiente que nós queremos, tudo o que desejamos somar e mais o local onde queremos que seja apresentada a somatória. Pressionando Alt Igual, já iremos obter o resultado. Vou selecionar as colunas aqui para aumentar a largura, para que possa receber os valores. Da mesma forma, faremos com as despesas totais, ok? E também, agora iremos calcular o cálculo do lucro líquido. O lucro líquido, na realidade, é a subtração das despesas do meu valor de renda. Então, aqui, para calcularmos todos de uma única vez, iremos selecionar, clicar na renda e subtrair as despesas e pressionando Ctrl Enter, eu já irei obter todos os valores. No exercício número 5, nós iremos calcular o valor com desconto. Neste caso, nós iremos primeiro entender como funciona o cálculo de porcentagens. Nós temos uma célula com porcentagem e iremos entender como funciona o cálculo de porcentagem. Existem, basicamente, três tipos de cálculo com porcentagem. Quando desejamos obter a porcentagem de um determinado número, então, suponha que aqui eu tenho o valor 100, e eu desejo obter 25% deste valor. Quando a gente deseja obter, aqui no caso, a porcentagem direto, quando desejamos obter um acréscimo daquela porcentagem, e quando desejamos obter um desconto daquela porcentagem. Como que a gente procede com cada um desses cálculos? Neste caso, para calcular a porcentagem direto, basta você multiplicar o valor de qual você deseja calcular a porcentagem pela porcentagem. Então, uma multiplicação direta, nós iremos obter a porcentagem. Então, neste caso, 25% de 100, obtemos o valor direto, 25. Para calcular um acréscimo, ou seja, 25% acrescentando ao valor de 100, Então, neste caso, era como se a gente quisesse calcular 125% do valor original, ou seja, 100% mais a porcentagem que está aqui. Então, para isso, nós iremos calcular o valor vezes, vamos abrir parênteses e calcular 100%, que equivale a 1, que é a mesma coisa de 100%, mais a porcentagem que desejamos acrescentar. Então, o cálculo para acréscimo será desta forma. Então, o valor original que devemos calcular a porcentagem, vezes 1, mais a porcentagem que desejamos acrescentar. Neste caso, iremos obter 125%. E para cálculo do desconto, é de forma semelhante ao acréscimo, porém, nós vamos selecionar o valor, vezes, e 1, menos 100%, menos o valor que desejamos descontar. Então, simplesmente iremos substituir o mais pelo menos no caso do desconto. Então, iremos obter 75%, que é o valor descontando os 25% do valor original. Neste nosso exercício, nós queremos fazer o total com desconto. Então, primeiro devemos calcular o valor total, que seria proposto pela quantidade de itens vendidos, vezes o valor unitário. E depois, deste valor, nós iríamos descontar o total, que queremos, que no nosso caso, 25%. Então, para calcular este exercício, nós iríamos fazer, primeiro, a multiplicação que irá nos retornar o total. Ok? Então, neste caso aqui, retornaria R$190. E agora, iremos proceder com o cálculo do desconto. No nosso caso, o desconto, então, seria vezes, ok? Abre parênteses, 1, menos a porcentagem que desejamos descontar. Então, neste caso aqui, lembrando que como nós vamos copiar para as demais células, nós devemos travar o intervalo F6. Então, vamos selecionar F6, pressionar a tecla F4, e assim nós iremos obter este total. Então, vou pressionar Enter, e agora eu vou copiar para as demais células. Então, já tenho o meu total com desconto. Seria a multiplicação da minha quantidade, obtendo, assim, R$190. Aplicando o desconto de 25%, o valor com desconto cai para R$142,50. Ok? Então, dando continuidade ao nosso exercício, nós vamos agora para o exercício de número 6. No exercício de número 6, nós iremos calcular os juros com base no valor que está aqui em juros diários. Vamos alterar um pouquinho estes juros aqui para aumentar, para que o cálculo fique com um valor maior. Então, nós alteramos a taxa de juros aqui para 0,50. Desejamos calcular os dias com atraso. Depois, logo em seguida, baseado em quantos dias que foi pago em atraso esta parcela, como se eu fosse uma parcela, nós iremos calcular os juros. Então, se atrasou 16 dias, nós iremos multiplicar a quantidade de dias pela taxa de juros diário, e depois nós iremos obter esta taxa que nós encontrarmos, do valor que seria o valor da parcela. Então, para este cálculo, nós vamos selecionar todos os dias em atraso. Para obter a quantidade de dias entre duas datas, basicamente, você pode subtrair a data maior, a data menor da data maior. Então, nós pegamos a data maior, que seria 13 do 6, menos a data menor, que neste caso 25 do 8. Como eu já selecionei todos os intervalos, aqui eu vou pressionar Ctrl Enter, para que o meu cálculo seja aplicado diretamente a todas as minhas células. Então, aqui eu obtive, então, a quantidade de dias de atraso para cada um dos clientes. Ok? Logo em seguida, nós vamos calcular agora os juros. Os juros é basicamente, então, a taxa de juros, que seria obtido pela quantidade de dias em atraso, vezes esta taxa aqui que nós temos, então, 0,5% para 16 dias, então, seriam aplicados juros de 8%, correto? Que é 0,5% para cada dois dias, então, 8%. Este aqui seria a nossa taxa de juros. Logo, se nós temos aqui 8% neste cálculo, agora, para obter 8% do valor, nós precisaremos multiplicar também pelo valor, correto? Então, aqui agora, para que a gente possa copiar para as demais células, nós precisamos, então, fixar, travar e definir como célula absoluta a célula H6, que é a célula que a gente informou a taxa de juros diária. Então, vamos pressionar F4, após selecionar o H6, obtendo, assim, a referência absoluta. Neste caso, nós vamos copiar para as demais células e vamos ter, então, os valores de juros para cada um. O total a pagar é, simplesmente, a somatória do nosso valor pelos juros. Pressionando o Ctrl Enter, nós vamos obter o valor total a pagar para cada um dos clientes. Ok? Dando continuidade, então, ao nosso próximo exercício, agora, nós iremos entrar nas funções C, nas funções condicionais. Então, vamos lá. Aqui, nós temos, primeiro, calcular o tipo de carro, que será informado nesta coluna D, baseado no código. Então, nós obtivemos, primeiro, o código U, ok? Ou N. Baseado nesse código, nós queremos retornar usado ou novo. Qualquer outro código, que não seja nem U e nem N, nós vamos informar a palavra erro. Então, vamos lá. Para começar a nossa condicional com C, nós vamos informar, primeiro, o nosso teste lógico. Podemos começar tanto por U ou quanto por N. Então, no nosso caso, nós iremos comparar se o valor que está informado em C8 é igual a U, ok? Se for igual a U, é o nosso teste lógico. Se esse teste lógico retornar verdadeiro, qual o valor que nós desejamos que apareça? Então, se C8 é igual a U, então deverá aparecer usado, ok? Ponto e vírgula. Caso C8 não seja U, significa que ele pode ser qualquer outra coisa. Então, agora, nós devemos testar se ele é um N. Então, se C8 for igual a N, lembrando que valores de texto, pessoal, sempre entre aspas, em qualquer fórmula ou função que você esteja criando. Se C8 for igual a N, queremos que retorne o valor novo, fechando aspas, ponto e vírgula. Valor se falso. Então, se testamos que C8 for igual a U, ele vai mostrar usado. Caso contrário, ele vai testar se C8 é igual a N. Se C8 for igual a N, ele mostra novo. Caso contrário, então, nós queremos que apareça o quê? A palavra erro. Ou seja, testamos a primeira condição, testamos a segunda condição, a nossa exceção será a palavra erro. Sendo assim, nós vamos fechar o parênteses para a função C, que é esta segunda função, que seria o parâmetro de valor C falso do primeiro C. Ou seja, ele só faz esta segunda função C caso o primeiro teste C seja falso. Então, vamos fechar parênteses e assim vamos obter o valor usado. Copiando para as demais células, nós temos, então, o valor para cada um. Caso informássemos qualquer outro valor aqui, ele vai retornar o valor erro. Ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos calcular o valor de venda de cada um dos carros, baseado em cada uma dessas formas de pagamento, condições de pagamento. Então, à vista, nós vamos acrescentar ao preço de tabela 10%, com 24 meses 20% e assim por diante. Ok? Então, vamos lá. Como que será procedido este cálculo aqui? Então, nós temos a tabela e a porcentagem. A fórmula aqui, ela pode ser aplicada para qualquer um desses cálculos, porque será basicamente o preço do carro acrescentando a porcentagem aqui da respectiva coluna. Então, para isso, nós vamos utilizar o recurso que nós já aprendemos, para poder copiar para todas as células, de referências relativas e absolutas. No nosso caso aqui, nós iremos trabalhar com referências mistas. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui o valor de tabela, ok? Vezes, como seria um acréscimo, como é que a gente procede? 1 mais a porcentagem. Então, aqui nós já obtivemos o valor de acréscimo. Estamos calculando 10% a mais sobre esse valor. Ok? Então, vamos agora imaginar nós copiando, a gente copiando essa fórmula para todas as células a seguir. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que travar algumas dessas referências. A referência de E8, quando nós copiarmos para a célula à direita, o que deve acontecer com a coluna E? Ela não pode se movimentar ao longo das colunas a seguir. Ou seja, a coluna E nós queremos que fique travada. Então, nós vamos colocar um cifrão antes da coluna E. No caso da linha 8, quando a gente copiar para as células abaixo, nós queremos que ele desça para as demais células. Ou seja, o 8 não vai ser fixo, ele vai ser relativo. Ok? Então, o 8 vai virar 9, 10 e assim por diante. Porém, ele vai se movimentar ao longo da coluna E. Mas a coluna E em si, ela não vai modificar. Ok? Quando eu copiar para as células ao lado. Da mesma forma, nós iremos analisar a célula F13. Quando nós copiarmos essa célula para o lado, nós queremos que a coluna F se movimente. Então, no caso aqui, onde a taxa de juros está na coluna F, ela deverá seguir para a coluna G e assim por diante. Porém, no caso da linha 13, quando nós copiarmos a fórmula para baixo, nós não queremos que ela modifique a referência do 13. Queremos que fique sempre na linha 13. Então, neste caso, devemos colocar a referência aqui na célula na linha 13. Na F13, na linha 13. Então, teremos uma referência mista aqui, travando a célula apenas na coluna E. E teremos também uma referência mista aqui, travando a célula apenas na linha 13. Então, vou pressionar Enter. E agora, para aplicar para todas as células, Ctrl C, vamos selecionar todos os recipientes onde desejamos calcular o resultado. Ctrl V, obtendo assim, então, a fórmula de cálculo para cada um dos carros e cada uma das condições. Perceba que a referência automaticamente permanece na nossa tabela e também ela modifica aqui, no caso, para a taxa de juros. E assim por diante. Ok? Então, passando agora para o próximo exercício, nós vamos calcular, então, algumas condições. Então, nós temos aqui alguns computadores, algumas relíquias consideradas, ok? E temos o valor de cada relíquia. Então, precisamos retornar, então, a partir deste valor, o valor total de relíquias vendidas. Neste caso, nós vamos calcular utilizando a função soma, diretamente. Então, vamos selecionar os valores que desejamos somar e obtivendo, assim, o valor total. Dando continuidade aqui, nós queremos a data da relíquia mais velha. Se nós queremos retornar a menor data, nós utilizamos a função mínimo, ok? Lembrando que a data mais velha é a data que ocorreu primeiro. Se ela veio primeiro na linha do tempo, ela é a data menor. Então, percebemos que ele retornou aqui um número. Isso por causa da formatação de células. Então, podemos clicar aqui e aplicar a formatação, data abreviada, para obter o valor correto. Então, 2 de 4 de 2014 é a data mais velha deste equipamento. Quantidade de relíquias com gravador de CD. Então, nós temos aqui alguns computadores. E aqui na coluna velocidade de gravador de CD, nós temos algumas colunas com números, algumas células com números e outras células com terço. As células com terço equivalem aos computadores que não possuem. Então, neste caso, nós queremos contar as células que possuem números, para saber quantas relíquias possuem gravador de CD. Então, neste caso, nós vamos utilizar a função cont.num. E vamos selecionar os dados da coluna E. Então, selecionando aqui, vamos obter 3 como resultado. Médio de memória RAM. Então, nós utilizamos a função médio que nós já aprendemos, ok? Selecionamos a quantidade de memória e fechamos parênteses, obtendo assim a quantidade média de memória RAM. Neste caso, agora, nós desejamos obter a quantidade de relíquias com 32 ou mais mega de memória. Então, nós vamos calcular utilizando a função cont.se, que é a condicional. Então, nós devemos contar em algum determinado intervalo valores seguindo um critério. Qual que é o intervalo? No nosso caso, nós estamos trabalhando com megas de memória. Então, seria a coluna C, que é onde tem os valores com a memória de cada relíquia. Ponto e vírgula. E agora, o critério. Então, quantidade de relíquias com 32 megas ou mais. Então, abre aspas. Critério maior ou igual a 32. Fecha aspas. Fecha parênteses da função cont.se. Ok? A gente obtém, assim, então, o valor 3. Seguindo para o penúltimo exercício da nossa aula, nós vamos calcular, então, a nota final, que seria a formatória dos 4 bimestres para cada aluno, e a situação seguindo os critérios especificados aqui abaixo. Após calculados a nota final e a situação, devemos calcular as estatísticas que se pedem no quadro à direita. Então, vamos lá. Para calcular a nota final, nós vamos calcular, então, a somatória. Vamos selecionar tudo para fazer de uma única vez. Então, igual, soma, destas células aqui. Perceba que existem várias maneiras de fazer o mesmo cálculo. Então, aqui nós estamos digitando a fórmula manualmente. Selecionando antes, pressionando Ctrl Enter. Uma outra forma de fazer mais rapidamente seria selecionando tudo, inclusive o recipiente final, pressionando Alt igual. E nós vamos obter, assim, também a fórmula com a somatória de todas as células. A situação, nós vamos calcular baseado nos critérios. Então, notas inferiores a 40 será mostrado reprovado. Notas superiores ou iguais a 40 e inferiores a 60 será recuperação. Superiores ou iguais a 60 e inferior a 90 será aprovado. E notas superiores ou iguais a 90 será aprovado com louvor. Ok? Então, vamos lá. Quando nós temos que seguir critérios numéricos, eu aconselho sempre começar pelas extremidades. Você vai sempre começar pela condição do reprovado ou pela condição do aprovado com louvor. Ok? No nosso caso, nós vamos começar pela extremidade inferior. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui e vamos aplicar a condição. Eu vou descer aqui um pouquinho a barra de olágio para que a gente possa visualizar as condições aqui abaixo. Então, vamos lá. Igual se, que é a nossa função condicional, o teste lógico. Vamos começar pela extremidade inferior. Então, se G7, que é onde tem a nota final, for menor do que 40, ponto e vírgula, nós queremos, então, que apareça, caso verdadeiro, a palavra reprovado. Ok? Ponto e vírgula. Valor se falso. Caso isso aqui não seja verdadeiro, ou seja, se a nota não for menor do que 40, eu ainda preciso testar outras condições. Ok? Então, quando nós chegarmos na condição aqui do valor se falso, significa que a nota não é menor do que 40. Então, podemos afirmar, assim, que a nota é maior ou igual a 40. Neste caso, nós temos que testar, então, apenas se ela é inferior a 60. Então, novamente, um outro se. Se G7 for menor do que 60, nós queremos, então, que retorne o valor recuperação. Ok? Ponto e vírgula. Neste caso, se a nota não for menor do que 40 e não for menor do que 60, nós podemos afirmar que a nota é maior ou igual a 60. Então, neste caso, precisamos testar apenas se ela é menor do que 90. Então, se, novamente, G7 for menor do que 90, ponto e vírgula, qual que é o valor que queremos retornar? Neste caso, queremos retornar a palavra aprovado, porque a nota é entre 60 e 90. Ok? Agora, a nossa situação extra, a nossa situação final, vamos dizer, a situação exceção. Se o aluno não ficou reprovado, não ficou em recuperação e não está aprovado, neste caso, com a nota até 90, significa que ele tirou a nota maior ou igual a 90. Então, a nossa situação exceção, o último se, o valor se falso, nós iremos retornar aprovado com louvor. Ok? Vamos fechar aspas, fechar parênteses do terceiro se, do segundo se e do primeiro se, obtendo, assim, então, o resultado para a coluna situação. Copiando para as demais células, vamos ter a situação de cada um dos alunos baseado em sua nota. Ok? Agora, precisamos calcular as estatísticas finais. Vamos lá. Neste caso aqui, nós precisamos calcular o total de alunos reprovados. Para calcularmos o total de alunos reprovados, nós vamos utilizar, então, a função conte.se, ou seja, vamos contar baseado em um critério. Então, igual, conte.se, abre parênteses. Podemos contar quantas notas são menores do que 40 ou quantas palavras reprovado possui nessa coluna. Vamos trabalhar, então, com a coluna situação. Então, vamos selecionar, ponto e vírgula, e vamos contar, então, a palavra reprovado. Vamos fechar aspas e fechar parênteses, obtendo, assim, então, quantos alunos reprovados tivemos aqui. Agora, precisamos fazer a mesma coisa. Para alunos em recuperação, igual, conte.se, selecionamos a situação, ponto e vírgula, neste caso, recuperação. Um ponto importante, que no caso de condições, o Excel não diferencia letras maiúsculas de minúsculas, ok? Então, aqui, se você tiver escrito recuperação, o R minúsculo, ele está a contar normalmente. Porém, a acentuação é diferencial. Então, se você informar a palavra recuperação desta forma, ele não irá contar nenhum valor, ok? Então, eu vou pressionar Enter e vamos ter aqui, então, três também, três alunos em recuperação. Agora, precisamos calcular a quantidade de alunos aprovados. Lembrando que temos um comentário aqui que diga considerar também os alunos aprovados com louvor. Então, neste caso, precisamos contar os alunos aprovados e aprovados com louvor. Vamos lá? A igual, conte.se, vamos selecionar parênteses, selecionar, abrir parênteses e selecionar o nosso intervalo. Ponto e vírgula, e o nosso critério é aprovado. A aprovado. Porém, pessoal, perceba que nós também temos que contar as palavras aprovado com louvor. Então, fazendo análise mais genérica, queremos contar todas as células que possuam, em seu início, a palavra aprovado, desconsiderando qualquer coisa que venha após. Então, para que a gente possa desconsiderar o que vier após a palavra aprovado, vamos colocar um asterisco também no nosso critério. Ok? Então, como a gente viu na nossa aula sobre função conte.se, nós podemos colocar o asterisco para fazer esta contagem. Então, temos oito alunos aprovados. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? A maior nota final. Então, já vimos, podemos utilizar a função, opa, igual, máximo, e vamos selecionar as notas finais, obtendo assim a maior nota. A segunda maior nota, nós só conseguimos obter utilizando a função maior. Então, neste caso, vamos utilizar a função maior, selecionar o nosso intervalo, a nota matriz, e como segundo parâmetro, que é o K, nós iremos informar a grandeza que nós queremos. Então, no nosso caso, queremos o segundo maior. Então, vamos colocar dois como parâmetro, e obtendo assim, então, o segundo maior valor. O menor, a menor nota final, de forma semelhante. Então, vamos utilizar a função mínimo, selecionando, então, o nosso intervalo. E, para obtermos a segunda menor nota, vamos utilizar a função menor, selecionando, então, o intervalo, informando como K o parâmetro dois, ou seja, a segunda menor nota, obtendo assim, trinta e sete. Ok? Para finalizarmos a nossa aula, vamos fazer o último exercício, onde nós temos uma lista de compras de um supermercado, com o preço de três supermercados, o Carrefour, Pão de Açúcar, Walmart. Queremos, então, calcular o melhor preço. O melhor preço, a gente subentende-se que seja o menor dos três. Então, vamos calcular, selecionando todos os valores, e utilizando a função mínimo. Neste caso, vamos obter aqui a função mínimo. Ok? Vou pressionar CTRL ENTER, obtendo, então, o menor valor da lista de três valores que eu passei como parâmetro. Correto? Na célula Comprar Noor, nós queremos informar o nome do supermercado que possui o melhor preço. Ou seja, se este possui o melhor preço, eu quero que apareça aqui, no caso do exemplo do arroz, o Pão de Açúcar. Existem várias maneiras de fazer isso. Ok? A maneira mais fácil, e a maneira mais simples, vamos dizer assim, seria utilizando funções que nós ainda não aprendemos. e que vai ficar no decorrer do nosso curso, que iremos ver quando estivermos trabalhando com funções de procura e referência. Porém, utilizando o conceito apenas de funções que nós aprendemos, nós vamos trabalhar com a função SE, neste caso. Então, vamos lá. SE, comparando cada um dos preços, o preço do Carrefour foi igual ao melhor preço, significa que eu tenho que comprar onde? No Carrefour. Então, ponto e vírgula. Valor se verdadeiro, ao invés de escrever a palavra Carrefour, eu vou informar a célula que contém o nome do supermercado. Pois, se eu mudar o nome do supermercado, automaticamente ele vai mudar na minha coluna de Comprar Novo. Ok? Lembrando que, como nós iremos copiar esta célula, esta fórmula para as demais células, o nome do supermercado não pode modificar. Ou seja, ele não pode ir descendo conforme eu vá copiando para as células abaixo. Então, neste caso, nós vamos selecionar F4 para tornarmos a célula C6 como referência absoluta. Dando continuidade, ponto e vírgula. Caso C7 não seja igual a F7, então nós vamos testar a próxima condição. Se D7 for igual à célula F7, que é a célula que contém o melhor preço, nós iremos, então, obter o pão de açúcar como resultado. Então, vamos lá. Pão de açúcar. Vou pressionar F4 para travar. Ok? E vamos pressionar ponto e vírgula. Testamos já C7 igual a F7 e D7 igual a F7. Eu preciso fazer o último teste? Neste caso, não. Porque, subentende-se que se eu tenho três preços, e o melhor preço é o menor dos três, e não foi nenhum primeiro e nenhum segundo, automaticamente ele se enquadrará na terceira opção. Então, nós iremos fazer a nossa valor exceção já diretamente com a margem. Então, neste caso, o valor se falso será Walmart. Então, eu vou selecionar aqui, pressionar F4 para travar a célula E6, fechando, então, assim, um parênteses do segundo C, da segunda condição, e mais um parênteses para a primeira condição. Pressionando Enter, vamos obter, então, assim, o nome de cada um dos supermercados para cada um dos produtos. Ok? Perceba que se você mudar aqui o valor, por exemplo, Bretas, vamos colocar em um outro supermercado, Bretas, automaticamente, ele vai aplicar aonde estava aquele valor. Tranquilo? Então, finalizando o exercício, precisamos calcular o total. Neste caso, o total seria o melhor preço vezes a quantidade. Então, é uma multiplicação direta, obtendo, assim, o total para cada um dos produtos. E o nosso total geral será a somatória de todos os totais de cada um dos produtos. Ok? Então, assim, a gente finaliza a nossa lista de exercícios. Se ficou ainda alguma dúvida em relação a qualquer uma dessas fórmulas criadas, não deixe de comentar aí. Pode enviar um e-mail para academia.gurudoexcel.com ou você pode ainda postar a sua dúvida no nosso fórum. Ok? Então, é isso. A gente já vai começar o nosso módulo sobre fórmulas, onde na primeira aula nós iremos falar sobre funções de texto. A gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço e até já!